A busca pelo corpo perfeito tem feito muitas pessoas recorrerem a remédios considerados milagrosos para tentar emagrecer. Só que a popularização desses medicamentos preocupa especialistas que alertam para os riscos da automedicação e da dependência ao remédio. O que você costuma fazer quando quer perder peso? Ir à academia, fazer dieta ou praticar esportes? Muitas pessoas têm buscado no uso de medicamentos uma saída para emagrecer. Só que nas ruas de Picos não encontramos toda essa popularidade. Eu já vi bastante esses remédios que fazem o pessoal vendendo, só que eu não tenho coragem de tomar. Meu remédio é tomado e passado para o doutor. O que eu faço para emagrecer é eu fechar minha boca mais um pouquinho e eu caminhar um pouquinho. Não teria coragem. Eu tenho certeza que vai fazer mal à saúde, então é melhor você procurar uma forma de emagrecer sem tomar remédio. E sim através de um exercício físico, de uma academia, de uma caminhada, na alimentação, mas remédio não. Se fizer com médico, talvez com acompanhamento, pode ajudar também, pode ser benéfico. Procuraria uma alimentação melhor, né? Porque eu sou estudante de enfermagem, então sim outros meios também. Uma alimentação melhor, alguns exercícios físicos já ajudam. A falsa ilusão vendida na maioria desses produtos leva as pessoas a entrarem em um ciclo vicioso, tentando encontrar a melhor estratégia para obter resultados mais rápido. Maria Clara é estudante de nutrição e sabe que esse não é o melhor caminho. A gente estuda muito bem essa área e a gente sabe dos riscos que podem vir a cometer as pessoas que fazem uso de medicações para emagrecimento. E a minha opinião é que eu sou totalmente contra, né? Porque existem outros meios de você conseguir emagrecer. Tem como você fazer dietas, procurar um profissional que seja capacizado e adequado nessa área, como nós nutricionistas, futuros nutricionistas, que podem muito bem ajustar de acordo com as suas necessidades, de acordo com os macros e micronutrientes que nosso organismo precisa para se sustentar e para que a gente possa viver saudável. A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade uma doença que precisa ser levada a sério. Entretanto, existe um outro fator que leva as pessoas a quererem ser mais magras, a busca pela estética. E a automedicação para emagrecer é uma ação perigosa, que pode causar danos irreversíveis à saúde. Muita gente tem o hábito de comprar remédio por conta própria, chegando em alguns casos ser até algo ilegal. Só que isso traz riscos. A gente não orienta nenhum tipo de medicação sem prescrição médica. E falando dos remédios a emagrecer, pode ser potencialmente até fatais. A gente tem casos aí na internet de atores famosos, e usaram medicamentos sem indicação médica, podem ter riscos. Isso porque muitas vezes, remédios para emagrecer, está muito disseminado. A gente não sabe nem o que é que tem na composição de alguns remédios. Se o paciente tem alguma doença prévia, se ele tem alguma alergia, alguma medicação, então a gente tem sempre que avaliar em consulta para indicar a melhor medicação para o paciente. A canetinha com medicação injetável se tornou popular nas redes sociais, por promover emagrecimento e redução da sensação de fome. Marcelo é enfático ao falar que o uso de qualquer medicação deve ser com orientação médica. Qualquer medicamento tem efeitos colaterais, então tem que ser bem indicado. O paciente tem que passar na consulta médica, ter determinado perfil alimentar, porque muitas vezes, se ele não tiver um adequado remédio, não vai funcionar para ele. Ele pode vir a reganhar peso, ter o efeito de sanfona, que a gente fala, né? E mesmo bem indicado, não está isento de ter efeitos colaterais. As canetinhas emagrecedoras, que estão muito na moda, que o povo fala aí que são os análogos de GLP-1, As principais efeitos colaterais são náuseas, vômitos, em casos mais graves, alguma inflamação do pâncreas. Então, nenhum medicamento está isento de risco. Então, tem que ser bem indicado para que se possa minimizar esses riscos. Mesmo com a popularização das famosas injeções que ajudam a emagrecer, os métodos tradicionais, como praticar exercícios e ter uma alimentação saudável, ainda são os mais recomendados. Com a monotonia do nosso dia, que já é um homem corrido, então é bom sempre praticar um exercício, fazer uma corrida, uma caminhada, uma volta de bicicleta. Então, qualquer tipo de atividade física que você fizer, já lhe ajuda. O exercício é sempre bem-vindo, vai ser sempre melhor do que uma medicação. A gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença, como qualquer outra, hipertensão, diabetes, merece acompanhamento. Então, primeira coisa, procurar um profissional capacitado, porque as medicações estão aí para auxiliar, elas são um pilar do tratamento da obesidade. E é um tratamento que vai ser feito a longo prazo, então é importante esse acompanhamento.